Tenho a grata satisfação de estar aqui para apresentar a vocês algumas poesias que eu gosto muito, né? E é uma forma da gente divulgar a cultura popular. Eu sou parceiro da Casa do Cordel, do Poeta Abaete do Cordel. Sou parceiro também na Estação do Cordel, de Nando Poeta e Tônia Mota. Essas pessoas que divulgam a cultura popular através da literatura do Cordel, do Coco de Embolada, da poesia matuta. E eu faço isso com muita satisfação. Eu vou declamar para vocês uma poesia que foi a primeira que eu memorizei. Tranca Rua, do poeta Chico Pedroso. Ele disse assim, Eu ainda era menino a primeira vez que vi. Cabocantou em lazarindo que nunca mais esqueci. Chamava-se Tranca Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem para trancar a mercado com Degabá e até a Casa do Pátio. Quatro, cinco, seis soldados para ele era perdido. Um saía arrebentado, outro ficava estendido, de modo que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia, pois quando se embriagava, dava gota bagunçada e prender ninguém podia. Tranca Rua era um caboclo com dois metros de altura, os braços era aquele estoco, as pernas dessa grossura. Não tinha medo de nada, pois até a onça-pintada dele sozinho caçava. Pegava bicho de mão, despôs com cinturão, dava uma pisa e matava. E assim, criei-me escutando falar do cabra voraz. O tempo foi se passando e eu tornei-me rapaz. Uma hora que só moleste e até para ir uma festa eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma briga, vinha logo uma fadiga ficar todo mijado. Hoje quem olha para mim, pensa até que eu estou inchado, pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um cabra mufino, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia, na região que eu morava o povo me apelidava de Caboré de Ureia. Por arte do meu gangá, um dia eu me alistei no concurso militar, apoiando é que eu passei. Tornei-me então um sordado, mago feio e fadado, nem com revólveres podia. Porém, se o chefe mandasse prender alguém que errasse, hum, eu dava gota, mas ia. Uma certa madrugada, eu estava bem deitado, quando chegou o Zé Puxada com os olhos regalados. Foi logo chamando a gente, aí deu parte do tenente relatando de mantê-lo, aí disse, tranca a rua, brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. O tenente olhou para ele, eu cheguei e tive um abalo. Ele disse, amanhã bem cedinho você vai lá intimá-lo. Disse isso e foi deitar, aí eu peguei logo a ficar amarelo, meio cansado. Me deu uma tremedeira, disse, ah, derradeira, viagem desse soldado. No outro dia bem cedo, eu botei o pé no caminho, saí tremendamente conversando sozinho, aqui e lá parava, fazia um gesto, ensaiava o que diria para ele e saí mimar dizendo, nove horas arrumando, eu cheguei na casa dele. Fui chegando com cuidado, a porta estava fechada, espiei assim para um lado, vi ele numa latada, estava de um bote tratando. Eu fui me aproximando, para perto do fariseu, minha garganta tremia, eu fui dizer assim, bom dia. Ele nem respondeu. Aí eu peguei lá conversando, me aproximando mais, e ele lá está trabalhando, sem me dar nenhum cartaz. Eu disse, bonito dia, mas senhor Antônio, quem diria que esse ano ia chover? Eita, que badão criado, é para vender no mercado, ou bota o senhor comer? O senhor Antônio olhou para eu, comecei a sorrir, ele disse, que diabo tu quer aqui? Eu digo, não senhor, é que eu sou um caçador, moro lá no pé da serra, me perdi de madrugada, não achei mais a estrada, vim sair nas suas terras. Aí ele foi, me interrogou, Antônio, cadê o senhor bisaco? Eu digo, não senhor, ah sim, caiu no buraco. Ele disse, sente aí, que eu vou terminar aqui, moro depois de cozinhar, que o MC chegou agora, portanto, só vai embora depois que almoçar. Aí, quando nós estávamos almoçando, ele pegou conversar, aí disse, faz 20 anos que eu moro nesse lugar, sem mulher e sem parente, às vezes, tomar guarda dentro, faço papel de bandido, eu sei que é covardia, mas porém, no outro dia, fico muito arrependido. Outro mesmo, sem querer, eu fiz umas presepadas. Comecei a beber cana com lambuaçada, depois pedi o incentivo, fiz o maior destampido na fazenda de João Conha, hoje me sinto por culpa, não vou lá pedir desculpa, porque eu estou com vergonha. Eu disse, é agora, que eu faço a minha defesa. Peguei a fera na hora do momento de fraqueza, e disse, realmente, o São Antônio é diferente quando está embregado, mas desci isso para lá, para o que a vida viva passar, e o que passou, está passado. Mas viu, o São Antônio, tem mais uma. Eu nunca fui caçador, também estou com vergonha de ter mentido ao senhor. Eu sou um pobre soldado, que às horas do delegado, meu dever é despachar, porém, prefiro morrer, do que dizer a você, que vem aqui lhe intimar. E se o delegado achar ruim, pode tirar a minha fala, mas intimar, se eu estou indo, eu me livre, não intimo nada. Nisso, o São Antônio se levantou, bebeu óleo, se sentou, depois tornou a perguntar, quer dizer, que o soldado, por hora do delegado, vem aqui me intimar. Eu fui falar, mas não deu. Comecei a gaguejar, Nisso, Antônio olhou para ela, e disse, pode se acalmar. Resolvi com você, para conversar, e saber o que é isso, delegado. Pois se eu não for camarada, vou tirar a sua fala, e eu vou me sentir culpado. E vamos logo simbora, enquanto eu estou com vontade. Mas ao menos às quatro horas, fomos entrando na cidade, de longe eu vi o tenente, assentado num batente, com os cabos a conversar, que quando vem de nós, gritou, valeu, menino senhor, expliquem, venha com o lar, eu só estou acreditando, porque meus olhos estão vendo. Tranca a rua, vem chegando, caboré, vem lhe trazendo, cabemacho demais. Nisso eu fui, passei para trás, modo de chamar a atenção, e para me amostrar, inventei de empurrar, Tranca a rua com a mão. Esse negro camarada, ficou meio enfurecido, deu-me marchar, puletada para o riba do pé do vidro, que eu saí sem direção, rodando, feito um pinhão, para o riba de pedra e pau, graças à Virgem Maria, acordei no outro dia, na cama do hospital. Eu não sei o que se passou, depois que eu desmanhei, porque ninguém me contou, também não perguntei, eu só sei que o delegado, ainda hoje é aleijado, e que esse ouvido meu, nunca mais escutou nada, por causa da burroada, que tranca a rua me deu.